E aí galera, bem vindo a mais um vídeo pessoal, meu nome é Brito Almeida, somos do Ceará, temos S10, Renegade, BiziBros, todo dia faço vídeos, colê, traia, B.O.s, os problemas, ajudando o pessoal, tudo no dia a dia, limpando piscina, motovog, as a delta, deixa o like e se inscreve, vídeo 11 horas, 18 horas, 23 horas, todo dia. Estamos na beira-mar em Fortaleza, 9h32, da Donolezinha, a moto pulou aqui no canteiro, a Abrolhos, que eu dormia quando eu vim para o Cruze, passamos, é um hotel Abrolhos aqui, muito bom viu, barato. Já fui duas vezes aqui na beira-mar, a direita é voltando né, agora vou direto, porque é uma mão vindo, metade da beira-mar é a mão vindo aqui né, e a outra metade é essa que vamos fazer agora, a mão indo. Um posto aqui de recarga elétrica parece, Honda City, HR-V antigo, mudou muito a HR-V, esse aí sabe o novo que eu gravei hoje, igual o Dr. Alexandre disse que era bonito. Esse aí é o WR-V. As casas de jogo tudo fechado, eu grudento da praia. Coisa maravilhosa é a água, com banho. Eu não sei se esse Poké aqui, antigamente tinha um Poké aqui, eu não sei se é o mesmo, o mesmo da AX, era aqui na Rua Itapipoca, é o novo. Ah, então é de estar na beira-mar, ó, algum acidente, virou um B.O. acidente aqui, viu. Desliguei a tela uma vez, estranho, né? Ó, sem a tela. Parece que o farol tá apagado. Farol? Alguma festa aí, interditada? Vamos embora agora direto. Esse carro em DC bate. Esse carro em DC bate. Ali? Ali? É. Tem um negócio que está apagado aqui mesmo. Só se for de lado. Esse círculo aí não quer dizer nada não, né? Eu sei, mas... Aí é o... Não sei se é o Dragão do Mar, centro cultural... Não sei se é. Ah, tá cheio de boate no Dragão do Mar, na frente. Aquela rua? Quer passar não? É. Tô com 10% de bateria, pessoal. Só mais um videozinho. Queria filmar tudo. Amanhã é noisíssima, hein? Amanhã é noisíssima aí. Não, ó... Tem um lateninho, né? Tem um tremendo... Tem um tremendo... Tem um tremendo. Vamos passar agora em frente ao Dragão do Mar, é um teatro, centro cultural, lá tem umas boades lotadas, é meio rock lá né, eu nem sei como é, tem oito hotel expresso Acho que os hotéis estranhos aqui, escuro, é para entrar vermelho né Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Andei muito de moto isso tudo aqui. Andei muito de moto. 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 Andei muito de moto.